Quer saber quais são as blusas que nunca saem de moda? Nesse vídeo vejo 6 modelos de blusas que você precisa saber e aplicar no seu look. Então já deixe seu like, sua inscrição e fica por dentro das curiosidades sobre moda, aqui no canal. E o primeiro modelo, é a blusa com manga bufante. O resgate das mangas modeladas, que eram sucesso nos anos 80, está mais presente do que nunca em nossa moda contemporânea. As blusas com manga bufante são sinônimo de feminilidade. E se você quer um look mais casual com esse modelo de blusa, invista na combinação com short jeans e curta seu dia com muito estilo. O segundo modelo são as blusas transparentes. A transparência vem com tudo nas blusas que estão na moda. As versões atuais da blusa transparente, utilizam a delicadeza e sofisticação. Você pode apostar nas blusas lisas, ou com estampas do tipo floral, de poai, tai e dai. Complimente com uma blusa fina ou top por baixo, uma calça jeans, e sapato de salto, para deixar o seu look mais alongado e perfeito para ocasiões mais refinadas. E se você pretende deixar o look mais despojado, troque o calçado por um tênis, confortável e um sorte. Agora temos o terceiro modelo, que é a blusa regata. Todo mundo sabe que a blusa regata é perfeita para todos os tipos de situações, estilos e idades. A blusa regata chama atenção para a região do busto, e é ideal para os dias mais quentes e abafados. E não esqueça, invista nos modelos com malha canelada, e tenha a garantia de acertar na produção. No modelo número 4 está a blusa tricote. Tecidos mais elaborados como o tricote, o bordado inglês, e as rendas estão em constante. Ascensão na moda 2023. As blusas em tricote surgem em grande variedade de modelagem, como top croppedi com mangas. Volumosas e muito mais. Mulheres de estilo clássico, podem ousar sem medo nas blusas de tricote com tons mais neutros, enquanto as mais descoladas e fashionistas, podem arrasar com as versões de cores. Vibrantes como pink, e verde ou tons pastel. E o quinto modelo, é a famosa blusa t-sortes. Com caimento perfeito em diferentes silhuetas, as blusas t-sortes são peças coringas. Para looks com pegada mais casual. O motivo dessa versatilidade está na modelagem clássica, mas ao mesmo tempo descontraída. Que vai bem com todas as peças. Afinal, essa é a grande vantagem de ter uma peça-chave, como essa no guarda-roupa. Solte sua imaginação e teste diferentes combinações com as blusas t-sortes. Nos modelos mais compridos e largos, você pode ajustar dando um nozinho na barra. Deixando o look mais acinturado. Uma segunda opção é colocar a t-sortes por dentro da calça, e sair desfilando com confiança por aí. O último modelo temos a blusa estampada. As estampas de flores em modelos delicados, com manga bufantes ou elásticos na cintura. Deixaram os looks ainda mais charmosos. Aposte nesses modelos com as calças wide leg, ou um modelo de calça alfaiataria em uma bonalidade parecida à estampa da blusa, e o seu look fashionista está pronto. Agora você está pronta, para arrasar nas produções com blusinhas lindas, e que estão super, na moda. Deixe nos comentários qual ou quais desses 6 modelos de blusas, que você mais usa no seu, dia a dia. E até ao próximo vídeo.